Olá, ouvinte da Rádio Mega Brasil Online, olá você que nos acompanha por imagem no nosso canal no YouTube, eu sou Marco Antônio Rossi e este é o Comunicação S.A., programa da Mega Brasil que destaca toda e qualquer ação de relacionamento e de consolidação de marca. Aqui também falamos sobre novas iniciativas de negócios, análises de mercado, lançamentos de produtos e serviços e de ações que impactam positivamente a sociedade. Antes de iniciarmos o programa de hoje, eu quero deixar aqui um convite a você que nos assiste pelo YouTube, que se inscreva no canal, que curta a nossa página, clique no sininho de notificação e assim ter acesso a esse e a outros conteúdos produzidos nesta plataforma pela Mega Brasil. Embora o nosso assunto de hoje não seja exatamente uma novidade, o fato é que nos últimos três anos ele trouxe um enorme impacto no mercado automotivo ocidental, com a chegada de uma importante marca chinesa. O nosso tema de hoje é carro elétrico, um assunto que apesar de ter as suas origens lá no século XIX, ao longo da sua história enfrentou desafios no seu desenvolvimento, desafios tecnológicos, desafios de infraestrutura. E até bem pouco tempo, sucumbiu a eles exatamente por isso, apesar de presente nas rodas de conversas e nos planos da indústria do setor, quando o assunto era o futuro. Sempre pareceu algo distante e ficcional. Então o mundo conheceu a BID, uma gigante chinesa fundada em 1995 e considerada líder no setor de eletrônicos, automotivo, energia renovável e transporte ferroviário. Apesar de estar no Brasil desde 2013, quando boa parte das empresas chinesas chegaram ao nosso país, o mercado só se deu conta do impacto da marca quando, em 2021, ela anunciou o início da comercialização dos seus carros elétricos no Brasil, adquiriu a fábrica da Ford em Camaçari e, a partir de então, inaugurou uma corrida desenfreada da indústria automotiva para também marcar território nesse setor. Para falar sobre essas questões, questões ligadas à mobilidade urbana, à energia alternativa e o impacto na economia, como o advento dos carros elétricos eles representam, hoje eu recebo o Pablo Toledo, diretor de Comunicação e Marketing da BID. Pablo, muito obrigado por aceitar o nosso convite e seja bem-vindo ao Comunicação S.A. Muito obrigado pelo convite, Marco, e é um prazer falar com o seu público. Pablo, a chegada de vocês ao mercado brasileiro com o projeto de carros elétricos foi uma virada de chave no padrão de produtos automotivos oferecidos ao consumidor. Praticamente, ninguém mais fala de carro a combustão. Todos parecem correr atrás do projeto da BID. Levando-se em conta que o assunto carro elétrico não é exatamente uma novidade, eu pergunto, o que, ao seu ver, causou essa mudança, essa corrida do setor aqui no país? Marco, eu acho que a resposta curta, a BID não é uma empresa que gosta de embarcar em jargões, mas é tempo certo, hora certa, local certo. Eu acho que o público brasileiro estava pronto para isso, eu acho que o planeta, eu acho não, é evidente que o planeta está pedindo socorro, já cansou de avisar, esse ano o Rio Grande do Sul viu isso, o calor que teve em São Paulo e esse ar péssimo que a gente tem nos acenou com tudo, então, mundialmente, mundo afora, o planeta avisa que chegou a hora da gente repensar como é que a gente cuida dele, como é que é a nossa relação. O brasileiro é um consumidor, é um povo com muito apetite por tecnologia, então, eu acho que essa combinação de fatores germinou um cenário ideal para que a BID avançasse com muita força, principalmente no ano passado e nesse ano. O divisor de águas, para mim, é o lançamento do BID Dolphin, em 28 de junho do ano passado, que é um carro que chega com preço público abaixo de R$ 150 mil, e rompe o paradigma de que carro elétrico é um carro para rico. Se você parar para pensar em quem comprou esse carro, foi alguém que foi ao posto de gasolina toda a sua vida adulta que, de repente, mudou seu relacionamento com a mobilidade, com o seu transporte privado. Então, acho que foi essa combinação de fatores que propiciou a BID avançar. A BID era a empresa correta, é uma empresa com mais de 102 colaboradores dedicados à pesquisa e desenvolvimento, então, desembarcou no Brasil com toda a tecnologia possível, e esse volume grande e a verticalização da produção também dão à BID a possibilidade de oferecer ao brasileiro um carro moderno, tecnológico, ambientalmente correto, a um preço acessível. Acho que são essas as peças que foram se mexendo no tabuleiro para a gente chegar onde a gente chegou. O Pablo, você tocou num aspecto bem importante, que é a questão de preço, realmente. O preço dos seus carros de entrada são bastante atrativos. E aí, então, deixa eu engatar uma pergunta aqui para você. Se a BID tem a pretensão de transformar os seus veículos elétricos em uma nova versão do chamado carro popular? Acho que tem que tomar cuidado com essa expressão, porque no Brasil essa expressão especificamente remeteu a um carro não necessariamente de qualidade. Dos vários aprendizados que eu tenho na troca com os chineses, entre eles está o uso da expressão barato. Barato, não necessariamente, na visão do chinês, está atrelado ao preço, mas pode estar atrelado à qualidade do produto. E, nesse sentido, nós não temos produto barato. Não é interessante para nós trabalharmos com essa expressão barato. E eu vejo o carro popular muito atrelado a um carro barato no preço e na qualidade do produto. O que a gente quer, e vem fazendo com sucesso na minha humilde opinião e de maneira honestamente modesta, é oferecer ao consumidor brasileiro um carro bom, tecnológico, econômico, um elétrico cinco vezes mais econômico do que um carro a gasolina, a um preço acessível. E aí, eu não estou falando só do carro de entrada. Se você considerar o BYD Seal, que é um cupê esportivo com 531 cavalos, o fato dele estar abaixo dos 300 mil reais o torna o carro acessível para esse tipo de público. É um público que, para conseguir um carro com essa potência, com tudo que o senhor oferece, estaria gastando, no mínimo, o dobro. Então, eu não trabalhei com... Perdão, a expressão carro popular, mas carro acessível. Agora, a BYD acabou virando sinônimo de carro elétrico. Você bem lembrou disso também. A minha pergunta é se o futuro é elétrico, na visão da BYD, ou ele é híbrido? O futuro, na visão da BYD, é limpo. Para o uso urbano, para nós está muito claro que o carro elétrico, 100% elétrico, atende ao motorista, ao consumidor. E aí, nós não estamos falando só de veículos particulares. A BYD também produz, com muito sucesso, carros de frota. Nós temos uma parceria com a 99, que pertence à chinesa Didi, de muitos anos. Então, fabricamos ônibus elétricos. Então, a mobilidade urbana, na nossa visão, é elétrica, no futuro. E é híbrida para quem trafega por distâncias maiores, para quem faz viagens mais longas, para quem viaja muito. Nosso esforço de inovação, nesse momento, é para desenvolver um motor híbrido flex. É um motor movido a etanol, é uma solução brasileira, é uma solução que o Brasil tenta fazer virar há muitos anos, e tem conseguido sucesso, desde o ProAlcool. A gente acredita que a gente pode dar o empurrão tecnológico que falta para a potência do etanol, no desenvolvimento do motor híbrido flex, um motor, um carro movido a etanol, e a bateria, a eletricidade, o que é também uma solução 100% limpa. Então, eu acho que, às vezes, a nossa discussão inclui, não inclui os nomes apropriados, elétrico, o híbrido combustão. Eu acho que o futuro é energia limpa, é o que faz sentido. Se a gente quiser continuar vivendo nesse planeta, obviamente. É verdade. Bom, de toda forma, seria uma inovação tecnológica, eu acredito, porque eu não sei se em algum outro mercado existe essa configuração de motorização. No Brasil já existe, mas não no modelo em que a BID acredita. Você não tem o híbrido plugin, que é o híbrido que você carrega. O híbrido que não é plugin, no nosso entendimento, é basicamente um motor elétrico trabalhando a favor de um carro que é majoritariamente a combustão. Na nossa visão, o modelo que nós desenvolvemos é o de um híbrido plugin carregado na tomada em que a combustão está trabalhando a favor da bateria. Nesse sentido, não há algo assim no Brasil com a combinação do motor flex, gasolina ou etanol. Muito bem. Só para encerrar esse bloco, eu falei que a BID está no Brasil desde 2013 e a parte talvez mais visível da BID seja realmente o complexo ali de camassaria onde funcionava a fábrica da Ford com a chegada dos carros elétricos. Mas antes disso, onde que a BID estava ou ela está e o que ela produz? Antes de vir para o Brasil, você disse? Antes de anunciar a fábrica, antes de trazer os carros elétricos que desde 2013 estão aqui, né? Exatamente. A gente se instalou no Brasil primeiramente em Campinas com a produção de chassis para ônibus elétricos. Depois montou uma frente chamada BID Energy com uma solução de energia limpa. Módulos fotovoltaicos, os populares painéis solares, inversores e armazenamento com as nossas baterias. E nós temos também uma planta em Manaus para montagem de baterias para os ônibus. No ano passado nós anunciamos a aquisição da planta que foi da Ford em Camaçari. Eu acho muito simbólico, né, Marco? Que fica na estrada Henry Ford. Então, a fábrica de automóveis da avenida Henry Ford está sob nova direção. Eu acho que é uma página histórica de você pegar esse grande símbolo da industrialização e passar essa fogo, né, Marco? Mas passar esse bastão é para uma empresa de tecnologia chinesa. Em breve, a gente espera começar a produzir os nossos carros brasileiros na Bahia. Com muito orgulho. Muito bem. Eu estou conversando com o Pablo Toledo, que é diretor de comunicação e marketing da BID. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos em instantes na continuação desse Comunicação S.A. Até já. E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E o tema central é a comunicação, as marcas e os influenciadores. Mega Brasil Benchmark acontece presencialmente no próximo dia 13 de novembro no Auditório Castelo Branco da ESPM Escola Superior de Propaganda e Marketing. Todos os detalhes você encontra na página de eventos da Mega Brasil ou no link relacionado logo abaixo aqui na descrição desse vídeo. Pablo, o que é a BID na China? O que ela representa especificamente para o mercado automotivo chinês? Marco, a BID é a empresa que devolveu o céu azul à China. Essa é uma poesia, é um exagero, mas é de certa forma um fato. Vamos lembrar que no começo dos anos, ou meados dos anos 90, a China tinha aquele crescimento econômico, astronômico, mas a pecha de nação despreocupada com questões ambientais, poluidora. E a BID surge nesse cenário com o propósito de, como uma fábrica de baterias, como uma produtora de baterias, a princípio para telefone, mas na visão do nosso chairman e fundador Wang Shuang Fu, sempre visando o carro movido à bateria. Hoje, a BID nasce em Shenzhen, que era uma vila de pescadores no começo dos anos 80, hoje é a terceira maior cidade da China. Toda a frota de táxis de Shenzhen é BYD e é elétrica, assim como os ônibus. E isso possibilitou àquela região uma mudança drástica em termos ambientais e retirou da China essa pecha de nação descomprometida com a sustentabilidade, inclusive hoje liderando uma frente contrária, de um dos países mais tecnológicos do mundo, com mais inovação. Como eu mencionei, nós temos 102 mil pessoas dedicadas à pesquisa e desenvolvimento, então é claro e evidente o compromisso da BYD com tecnologia e uma tecnologia a serviço de um futuro melhor. A missão da BYD, a chave principal da BYD, a frase principal da BYD é diminuir a temperatura da Terra em um grau. E eu achava isso uma metáfora linda até fazer contas. São 102 mil engenheiros, é grosso modo. Hoje, no momento em que eu converso com você, a BYD chega à histórica marca de 9 milhões de carros eletrificados produzidos. recebi o comunicado nessa manhã. Então, você imagina o que 9 milhões de carros eletrificados, principalmente na China, significam, para a gente restringir o foco aqui, para o pulmão das pessoas, para o ar que se respira na China. Depois de três décadas de lideranças de uma outra empresa, de uma empresa alemã, a BYD assumiu o ranking, o primeiro lugar entre as empresas com carros mais vendidos. O BYD Seagull, que no Brasil é conhecido como Dolphin Mini, é o carro mais vendido da China. Hoje, também uma curiosidade, é o carro mais vendido de Brasília, entre carros a combustão, elétricos ou híbridos. Então, é esse o tamanho da BYD. E tem um outro símbolo de grandeza, não em quantidade, mas em força, que eu gosto muito de contar, que é o case das máscaras faciais. No começo da pandemia, com a exigência de pelo menos três trocas de máscaras por dia, não havia fornecedor suficiente para abastecer a BYD com máscaras faciais. A empresa decidiu, então, produzir, ela mesma, essas máscaras. E o projeto inicial, a proposta inicial era de uma planta industrial que ia demorar três meses ou meses para começar a produzir máscaras. O board da BYD não aceitou isso, pegou ali o núcleo duro de pesquisadores, em três dias havia um plano. Em sete dias, uma fábrica, uma planta de carros foi desmobilizada, e em 24 dias, a BYD era a maior produtora mundial de máscaras faciais. Isso é exibido com muito orgulho na nossa sede na China, porque são os mesmos engenheiros que fazem os carros mais tecnológicos do mundo. E eles têm para eles que eles salvaram salários dos colegas, salvaram vidas na China e salvaram vidas mundo afora, porque essas máscaras foram exportadas, chegaram inclusive ao Brasil. Acho que esse também é um caso que ilustra o tamanho da BYD. É isso que a BYD é para a China? Bom, como não poderia ser diferente, são números superlativos e uma obsessão pela tecnologia. Isso eu acho muito interessante, porque, afinal de contas, é isso que vai nos impulsionar. E o Brasil e a América Latina? Vamos falar de América Latina em especial. Vamos também, vamos incluir o Brasil. América Latina, em especial o Brasil. Como que a BYD enxerga esse mercado para os seus veículos? Olha, com muito esforço e com muito orgulho, eu consigo te dizer que o Brasil hoje é o principal mercado da BYD fora da China. Por muito tempo foi a Tailândia, onde a gente tem uma fábrica, e desde 2023, agora para esse ano, o Brasil assumiu esse segundo lugar, é o segundo país mais relevante, o maior país para a BYD. A gente tem uma operação muito sólida também no México, é o mercado mais difícil, por causa da proximidade com os Estados Unidos e as marcas americanas, com muita penetração lá no México. E a gente tem tido operações de muito sucesso por toda a América Latina. Em Santiago do Chile, por exemplo, a operação de ônibus é um case. Os ônibus elétricos da BYD já circulam lá há sete anos, então não é mais um teste, é algo consolidado. Santiago, assim como São Paulo e a cidade do México, tem um problema muito sério de poluição, ou tinha um problema muito sério de poluição, por estar ali no centro de um vale, então esse movimento da BYD também teve um reconhecimento muito grande com os ônibus elétricos. Nós temos operação na Colômbia, na Bolívia, Peru, Equador, na América Central, no Caribe, então é um mercado muito forte para a América Latina, para a BYD, a América Latina, liderado pelo Brasil e depois pelo México. Muito bem. No Comunicação SA de hoje, eu converso com o Pablo Toledo, diretor de comunicação e marketing da BYD. Pablo, a gente vai para mais um intervalo, e no instante voltamos com a última parte desse Comunicação SA de hoje. Até já. O Prêmio Jatobá PYAR 2024 decolou. Na sua oitava edição, o Prêmio Jatobá PYAR mantém a missão de fortalecer a atividade de PYAR no Brasil e na América Latina, dando ampla visibilidade aos cases de PYAR produzidos pelas agências e organizações de comunicação corporativa. O Prêmio Jatobá PYAR incentiva a excelência em PYAR a partir do protagonismo do setor de comunicação dos seus profissionais e dirigentes. Venha encarar o desafio. Olá, ouvintes da Rádio Mega Brasil Online, é lá você que nos acompanha pelo nosso canal no YouTube. Estamos de volta com Comunicação SA, que hoje recebe Pablo Toledo, diretor de comunicação e marketing da BYD. Pablo, a fábrica de Camaçari, na Bahia, ela tem aí a previsão de entrar em operação em 2025. É isso mesmo? Exatamente. Em 2025, a gente está trabalhando em ritmo acelerado, com um avanço tecnológico, muito do que havia ali, praticamente tudo não pôde ser aproveitado, a fabricação dos carros exige uma automação muito grande. Então, a gente começou os outros edifícios e correndo firmemente para ter os carros mais tecnológicos do mundo, saindo da nossa fábrica no Brasil em 2025. O primeiro modelo, a gente já anunciou, é o Bioedição Gipro, nosso SUV compacto, nosso SUV de entrada híbrido, híbrido compacto, que foi lançado no Brasil recentemente e vai ser o primeiro modelo produzido na... E já vem com a tecnologia do motor flex ou ainda não? Olha, o desenvolvimento do motor flex é um grande norte, que nós também estamos tentando acelerar. Não posso te dar muito detalhe, mas o que eu posso te antecipar é que a gente deve ter um anúncio bem bacana para fazer brevemente sobre o motor flex. Nós temos uma cooperação de engenheiros da China e do Brasil trabalhando firme no desenvolvimento desse motor. É nosso entendimento que, como eu disse anteriormente, que o etanol precisa de um trabalho de desenvolvimento ou ganhar características na sua utilização no motor para que gere mais potência, para que seja um etanol melhor do que a gente tem até hoje. E a indicação que eu tenho é que a gente vai ter anúncios muito importantes para o consumidor brasileiro, para a indústria e para a mobilidade mundial em breve. Muito bem. Bom, com a fábrica entrando em operação em 2025, a minha pergunta é se ela vai atender exclusivamente ao mercado nacional ou se existem planos de transformar o Brasil em um hub de exportação de veículos da BID para outros grandes mercados como o norte-americano, o europeu ou o próprio mercado latino-americano. Olha, Marco, num primeiro momento, numa primeira fase, a nossa fábrica vai ter capacidade de produzir até 150 mil carros e, num segundo momento, até 300 mil. prioritariamente serão veículos para atender ao mercado brasileiro e é muito evidente que a gente vai produzir aqui os carros de maior volume, né? Que tem uma saída maior e uma aderência maior com o consumidor brasileiro. Isso dito, o Brasil pode, sim, se tornar um polo exportador, um hub para distribuição, mas na América do Sul. Brasil e América do Sul, tão somente. Muito bem. Agora eu queria falar com você sobre infraestrutura, né? Porque eu queria pegar o caso chinês, né? A China passa por uma profunda transformação de matriz energética. A gente já falou um pouco sobre isso, né? E os objetivos da China são audaciosos e impressionantes. Por exemplo, de acordo com o White Paper, One Energy Transition, que é um documento que apresenta as principais políticas e medidas para a transição energética na China, a meta do governo era atingir um total de 1.200 gigawatts de energia eólica e solar até 2030. Mas a aceleração das instalações e equipamentos renováveis possibilitou uma antecipação nesse objetivo e esse alcance da meta foi alcançado em seis anos antes, o que ocorreu, acho que, no último mês de julho, se não me engano, desse ano. Bom, esse avanço beneficiou enormemente a expansão do uso de veículos elétricos na China, né? Você bem lembrou disso, é o caso de Shenzhen. Houve, mas de fato, houve uma política de Estado na disponibilização de infraestrutura necessária para o crescimento desse mercado. No nosso continente, para a gente poupar um pouco o caso brasileiro, vamos falar de continente, ainda é muito carente em aspectos básicos de infraestrutura. Mesmo assim, vocês da BID enxergam um futuro promissor dentro das perspectivas que vocês estabeleceram para a companhia? Enxergamos, sim. E aí, eu acho que tem dois pontos importantes para a gente debater, né, Marco? O Brasil tem uma capacidade enorme de produzir energia limpa, quer seja eólica, solar, hidráulica, né? Nós somos, de fato, um país abençoado nesse sentido. Nós temos um problema grave de distribuição, né? A produção não, mas a distribuição ainda é um gargalo que vai precisar de um esforço conjunto de iniciativas públicas e privadas, mas principalmente políticas públicas para que seja solucionado. No caso do nosso vizinho, Uruguai, por exemplo, o Uruguai já não tem o que fazer com tanta energia produzida, né? A eletromobilidade do Uruguai não é nenhum... não se debate se é uma possibilidade ou não, é a única saída, né? Para lidarem com tanta energia, nós temos uma operação de muito sucesso com a BioID no Uruguai. Então, no sentido da produção de energia, sim, a BioID enxerga com o gargalo da distribuição que precisa ser resolvido. Do ponto de vista da infraestrutura mais ligada aos carros eletrificados que é infraestrutura de recarga, eu acho que é importante ressaltar o seguinte, a BioID tem, obviamente, no seu norte a liderança comercial no campo da mobilidade, né? A única solução para o planeta é a gente ter carros movidos a energia limpa e a BioID quer liderar comercialmente isso. Mas, especificamente na cadeira em que eu estou sentado, é importante para nós liderar também a narrativa, né? Então, sermos os porta-vozes dessa nova página da mobilidade no Brasil, da mobilidade verde. Particularmente a infraestrutura de recarga não é um negócio da BioID e a gente não pode atravessar nossos parceiros, mas a gente não vai se furtar a responder perguntas e questionamentos e desafios dessa área se a gente quiser liderar essa narrativa e vai apoiar como puder. Então, a gente produz painel solar, inversor e também carregadores. Mas a venda de carregadores para o consumidor final não é um negócio da BioID e a gente não quer atravessar parceiros, por exemplo, como a Raizen com o Shell Richard, né? São parceiros nossos na China, são parceiros nossos globais, a gente tem uma união, uma cooperação muito forte aqui no Brasil e esse é um negócio deles. Mas no que a gente puder apoiar do ponto de vista de infraestrutura de recarga e apoiar principalmente no que a gente chama de uma plataforma educacional, oferecer com o microfone que nós temos e que hoje você me dá a grata oportunidade de usar, com informação, esse é nosso papel, né? Então, falar sobre a segurança da bateria, sobre a autonomia, falar que o carro tem sim um poder de revenda muito grande, falar de infraestrutura de recarga e pressionar, nem que seja com o nosso volume de carros, aos estabelecimentos comerciais, às vias públicas e a regulação das áreas residenciais a oferecer a recarga que o consumidor brasileiro evidentemente pede ao comprar um carro da BYU-ID. Para a gente encerrar, Pablo, você tocou em assuntos para mim nevrálgicos, porque ele está aí na boca do povo questões de durabilidade e segurança da bateria, você lembrou bem a capacidade de recarga, eu ouvi isso inclusive quando comentei que conversaria com você sobre esses aspectos. E a comunicação ela é uma, como você bem lembrou, é uma peça-chave não só na divulgação do produto, mas na informação e na conscientização das pessoas para o uso adequado, enfim, e até para no caso da BYU-ID, o entendimento da importância de uma nova matriz energética. Como que você está se colocando nesse aspecto, nesta cadeira a qual você fez referência? Como é que a sua estrutura de comunicação está se preparando ou já está atuando nessa questão da conscientização? é isso que eu te falei Marco, eu sou jornalista de formação e não venho da indústria automotiva, eu venho da indústria do ego, eu venho da televisão. Então, em algum momento eu mesmo me questionei sobre esse perfil para liderar o marketing, a comunicação da BYU-ID e hoje eu acho que faz todo sentido porque eu vejo a BYU-ID como também um grupo, uma empresa de storytelling, veja quanta coisa eu te falei sobre as máscaras espaciais, sobre a transformação na China, sobre a transformação da mobilidade, sobre a construção de um sonho de um químico que abriu uma empresa de bateria de celular e queria usar essa bateria no carro, diminuir a temperatura da terra em um grau, então tem muita história para contar e eu me sinto muito completo como jornalista contando essas histórias. Às vezes, como jornalista, a gente quer, o que pauta uma notícia, o interesse público, a audiência, a gente sabe que muitas vezes o que pauta é a vontade do dono do jornal. No caso do dono dessa empresa, do que essa empresa tem para dizer, é muito gratificante contar as histórias que a BYU-ID conta. Então, eu me sinto muito orgulhoso como jornalista de estar nessa cadeira que não é só de comunicação como também de marketing contando a história de uma virada de página, de uma transição global, da combustão para a energia limpa. E aí, eu acho que a gente, é assim que eu vejo o meu papel, o papel da minha equipe, tendo como horizonte, nesse momento, ser, de fato, uma plataforma educacional e responder não só pela BYU-ID. na medida da nossa capacidade de limir todas as dúvidas que o consumidor tem, que são essas dúvidas que eu te disse e posso te responder. A bateria tem autonomia? Tem autonomia. Assim como o carro a combustão, o carro a gasolina tem autonomia, se você fizer uma viagem longa, você vai ter que parar para recarregar seu carro com gasolina. A bateria pega fogo? Eu tenho muita segurança de dizer que a nossa bateria é a bateria mais confiável e segura do mundo, equipada do ponto de vista de segurança como nenhuma outra. Nosso chairman costuma dizer que não existe luxo maior no carro do que segurança. O carro tem poder de revenda? Tem muito poder de revenda. Estou lendo aqui um levantamento feito pela Mob Auto no blog do meu amigo Camanzi. O Dolphin apresentou uma desvalorização de um ano de 9,63%. É muito menor do que é comum. É muito menor do que o mercado esperava. Tem peça? Tem peça. Quando você vende 360 carros num ano e 18 mil no outro, você bate mais retrovisor, você tem mais batida de carro, você arrebenta o para-choque, teve um gargalo em algum momento. Tem peça para repor isso? Tem peça. Então, eu acho que é esse o papel do nosso time de irimir dúvidas que não sejam só dúvidas da BYUD, mas que sejam dúvidas de um segmento. História que eu adoro contar de um mecânico que recebeu um carro concorrente, um motorista todo orgulhoso, falou que esse é um carro desses novos, cuidado para mexer, bateria. E o mecânico falou que é tipo um BYUD? Ele falou exatamente, é tipo um BYUD. Então, a gente, com muito orgulho, quer ser sinônimo de carro eletrificado no Brasil. É o que nós dissemos aqui, já virou sinônimo de carro eletrificado. o BYUD é um carro eletrificado. Bom, Pablo, eu queria te agradecer bastante a oportunidade da gente ter esse encontro, de conversarmos um pouco sobre a BYUD, os planos da BYUD. Aliás, o Pablo participou da Arena da Inovação, falando sobre comunicação nas empresas chinesas que estão aqui no Brasil. No Congresso da Mega Brasil, você pode encontrar, assistir a esse debate do qual o Pablo participou no nosso canal aqui no YouTube também com uma participação bem interessante e relevante. Então, chegamos ao final do nosso encontro e eu quero mais uma vez agradecer a você, Pablo Toledo, diretor de comunicação da BYUD, pela oportunidade dessa conversa, Pablo. Quem agradece a oportunidade sou eu, Marco. É um prazer conversar com você e com o seu público. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado a você também que nos acompanhou até aqui. Semana que vem tem mais Comunicação S.A. Até lá! E aí Tchau!